Olá, eu sou o Otávio e esse é o canal Otávio Medeiros Hoje estamos aqui para ver a origem do verde Como... sim, a origem do green de Rainbow Friends Vamos ver aqui uma animação que foi postada em um canal em inglês E daí outro canal chamado Dubla Animado Que é um canal de fãs Dublou essa animação e fez aqui em português do Brasil Então vamos ver aqui essa animação Se vocês viram aí os vídeos anteriores aqui do canal Tiveram várias animações que a gente fez aqui Inclusive descobrimos como surgiram os Rainbow Friends Que são por meio de experimentos que o vermelho faz Que o vermelho é tipo um doutor malvado E ele faz esses experimentos que sempre dão errado Descobrimos isso aqui e daí tem a origem dos Rainbow Friends Mas vamos ver o que aconteceu exatamente por o verde ser criado Porque ele é cego e ele se estica Então bora lá Ele é tipo uma mamalonga Momilong do Rainbow Friends Bora lá Dublado porque dublado é muito mais imersivo de assistir Muito mais legal de assistir do que assistir em inglês né Então bora Ele se foi Barulho não pode porque ele é cego mas não é surdo Não desliga Estão ligando pro WhatsApp É a mãe A mãe tá ligando pro WhatsApp Acho que eu seguro aqui Acho que ele não vai mais me encontrar Tá seguro Tá seguro Deu bom Deu bom Parece que você não vai me atacar Parece como esse bar falando Sando do lado A minha origem A minha história Ele vai falar a origem A história dele Ele era um Roblox Já sabemos disso também O Rainbow Friends surgiu no Roblox Então todo mundo era Robloxer Tudo começou no ensino médio No ensino médio Não sofria bullying lá Quem que joga xadrez no armário da escola? Quer dizer xadrez não jogo da velha Quem joga jogo da velha no teto em cima do armário da escola Nem chega até no armário Tá em cima No ensino médio ninguém era meu amigo Eu tentei ir ao diretor Mas ele não me ajudou E as coisas só pioravam Bullying é grátis? Zona de bullying Olha aqui ó Tá escrito Zone Bullying Free Que quer dizer Bullying Grátis Zona Então como o inglês é tudo invertido É zona de bullying grátis Mas ele não me ajudou E as coisas só pioravam Eu não aguentava mais Eu só orava sempre Eu tinha que vir um terapeuta E eles me deram uma bolinha Que se eu tivesse me estressado Era só eu A bola é verde Por isso vai virar um green Green Que belo Penguin Isso não teve graça Não teve Eu não ri É isso Até o teacher ri Nessa hora Eu não aguentava mais Eu já estava com muita raiva Eita nóis Muita raiva Vai virar o escape da escola Porque é no Roblox Raiva Infelizmente Alguém me impediu De fazer algo Muito terrível Isso aqui está com uma cara de malvado Viu É mentira Viu Sabia Nossa Para quem viu os outros vídeos Vai entender isso aqui Porque tudo está se encaixando Se você não assistiu Os outros vídeos De animações Aqui do canal É muito importante Que você veja Porque você vai entender Isso aqui Essa cena Que loucura Bem idiota A origem do amarelo Que eu postei recentemente Vai explicar A origem do outro Rainbow Friends Muito legal Está se encaixando tudo Eu fui junto com eles Eu já estava meio suspeitando Porque o parque Parecia que estava Abandonado Ah ok E inclusive Os amigos do amarelo Não vou dar spoiler Mas proponharam Propusam Proporam A mesma coisa Dormiu uma noite Na fábrica abandonada No Rainbow Friends Eu tenho um plano Está vendo aquela janela Nossa Você entra lá dentro Aí você abre a porta Eu ouço que Eu não É abrir a porta O desafio É abrir a porta Eu achava que você era legal Cara Tudo bem né Vamos lá Não colega Não Não colega Vai fazer cargada Caraca Vai pra casa Para mim mano Você mandou muito bem Naquela hora Eu estava com muito medo Parecia que eu estava Sendo observado Parece não Você está Para um Para um cara Terrivelmente assustador Não tem nada aqui Que É o Blue Que isso Para de gritar Igual um bebezão Seu sorão Cala a boca Você é um sorão mesmo Você está com medinho Deste lugar Aqui é só um lugar infantil Seu idiota O que é isso Eu tenho algo voando Aquele É um dos momentos Mais aterrorizantes Da minha vida Eu nunca pude esquecer Aquele Sai daí Sai daí Peraí Olha aqui Apareceu até o Como que é o nome dele Among Us Tá tudo ligado Os mundos Ai 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 Me deu um torcicolo Agora Meu olho O que houve Ele caiu num pó Meu olho Deu ruim Aqui ó Tá escrito aqui ó Não sei o que tá escrito Não sei o que é Employees Eu vou pôr aí na tela Mas não sei o que significa Somente Entre Com cuidado Com atenção Deve ser É perigoso Caramba Eu fiquei no hospital É o vermelho Na versão Humana dele Até porque Tá de vermelho É o Sapão O famoso sapão Quem é você Eu não tinha visitante Porque pra quem não sabe O vermelho Ele tem sido reconhecido Como vermelho Sapão Porque o Rainbow Friend Vermelho Parece um sapo Não Eles me deixaram Entrar É que eu quero Falar um negócio Importante Né Foi eu que fiz você Ficar cego Tá ok Não Eu não quero você Você não é confiável Rosa pode sair daqui Desculpa Mas eu não quero Não É que eles falaram Agora já era Meu filho Você vai fazer O certo Depois de ter feito O errado Agora você ficou cego Posso te ajudar A levar para casa Pode confiar em mim Não 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 vá confiar de novo No estranho É a sua casa Na verdade Ele estava mentindo Para mim Ele estava Mas de novo Ele caiu no papo furado Vá me levando No Rainbow Friend Agora Fica aí Eu já volto Peraí Onde eu estou Eu nem sei onde eu estou Voltou pra fábrica Quem é que Quem é você Tem alguém aqui O Blue Não é atrás de mim Inclusive isso é engraçado Tem história que o Blue é malvado Tem história que o Blue não é malvado Aí ele está malvado Pelo jeito O louco A bolinha incorporou nele Ele virou uma bolinha verde E foi assim Que eu tornei O Queen E agora Eu vou perseguindo As pessoas Ó E essa foi a minha origem Você gostou da minha Aqui ó Pra quem não viu A gente já viu A origem do azul A origem do verde E a origem do laranja Que inclusive Os três estão aqui em ordem Tá faltando roxo Logo logo Temos que reagir Então aqui A origem do roxo E essa foi a minha Origem Origem Você gostou da minha história Sim É muito triste Essa história Eu sinto muito Não confie em estranho Essa é a lição Na qual podemos aprender Aqui com o verde Tá vendo Você não pode me matar Você Como assim te matar O que você está falando Hein Gui Nós podemos ser amigos Amigos Você está louquinha Já somos amigos Acabou Mas que história maluca Mas gostei Achei que ficou bem legal Uma história bem explicada Curti a dublagem também Para aí Parabéns aí Canal Dubla Animado Porque é muito importante Que tragam a dublagem Porque valoriza o português Aqui nosso E a gente não precisa Assistir em inglês Porque tem o português Né Sendo que a gente mora no Brasil É legal É que a gente veja Em português Eu espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Aqui Essa origem do verde Baluca História Um pouco triste Né Mas agora temos que ver A origem do roxo Né Porque o roxo Nós ainda não vimos Aqui no canal Se você não viu A origem dos outros personagens Veja Porque ficou bem legal E são histórias Totalmente diferentes A gente se vê No próximo vídeo Tchau Tchau